Olá, o Hospital Regional da Asa Norte está recebendo o programa Datas e Dicas e hoje vamos entrevistar a fonodióloga Dianete do Vale, que é diretora também da Associação dos Fonodiólogos do Distrito Federal. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. E nós queremos saber, Dianete, como será comemorado o Dia do Fonodiólogo? Então, esse ano o Dia do Fonodiólogo será comemorado com uma sessão solene na Câmara Distrital, em que vários fonodiólogos destaques serão homenageados e alguns chamados amigos da fonodiólogia. São pessoas, parceiros, que ajudam na divulgação dessa profissão, que trabalham junto com a fonodiólogia. Entre eles nós temos deputados, professores, porque a fonodiólogia tem várias campanhas ao longo do ano. Campanha de prevenção à gagueira, campanha do ruído e a campanha da voz. E nisso, esses parceiros estão sempre muito atuantes, que são chamados as amigas da fonodiólogia. Pensando nisso, nesse dia, qual é o papel do fonodiólogo? O fonodiólogo, ele atua nos distúrbios da comunicação, no aperfeiçoamento também da comunicação, em vários níveis. Tanto nós temos várias especialidades. Existe a fonodiólogia especialista em voz, na área de educação, que seria da linguagem, da audição. E dentro dos hospitais também nós temos os fonodiólogos, que são especialistas na área de disfagia, que é desde a infância, aliás, desde o nascimento, crianças com problemas para engolir, crianças que nascem com alterações, por exemplo, fissura lábio-palatina, com deficiência auditiva. Então, a área é muito abrangente. Então, tudo que você pensa em dificuldades, o que pode dificultar a comunicação de alguém, a fonodiólogia vai atuar. Então, nas escolas também, a área é muito abrangente. E você poderia falar um pouquinho para nós sobre o aparelho fonador, sobre as pregas vocais, porque é o instrumento do professor. Sim, sim. O aparelho fonador é esse aparelho muito singular, porque ele, na verdade, é um sistema que empresta estruturas de outros aparelhos, tanto o digestivo quanto o respiratório, que é, digamos, uma evolução do uso dessas estruturas, dessa função. Então, esse aparelho, ele funciona, a princípio, como um instrumento de sopro. Então, à medida que a pessoa vai produzindo o som, tudo que pode influenciar, por exemplo, tanto esses dois sistemas, tanto o aparelho digestivo quanto o respiratório, ele pode influenciar a qualidade vocal. E ele funciona justamente, assim, como um instrumento de sopro, na produção de um som e na transformação desse som, através do trajeto que ele faz das cordas vocais até a ponta dos lábios. Então, tudo que estiver alterado, então, às vezes, até mesmo a laringite, pessoas com histórias de refluxo gastroesofágico, até uma afeta na boca, tudo isso pode alterar, pode influenciar a produção da voz. Zianete, aproveitando o assunto, como que um professor pode prevenir os problemas com o aparelho fonador, nas pregas vocais? Hoje nós falamos muito sobre a questão da promoção da saúde. Não focar tanto na doença, mas no empoderamento. Como que a pessoa que é o detentor, no caso, que é responsável pelo seu aparelho fonador, no caso, o professor, ou qualquer aspecto da saúde em geral, como que ele pode cuidar disso e como ele pode controlar o problema? Então, qual é a grande questão? O professor, ele tem uma alta demanda em forte intensidade no uso da voz, diariamente, e às vezes em condições muito desfavoráveis. O ruído ambiente, ainda tem escolas que usam o pó de giz. São vários fatores que podem influenciar no dia a dia, porque a qualidade vocal hoje, ela é autorreferenciada. Então, você fala assim, como que você pode se sentir melhor dentro dessa situação? Se você não pode controlar tudo, o que você pode melhorar? Então, por exemplo, um professor que ele está dentro de uma sala de aula, que tem muito barulho, o que ele deve fazer? Ele deve usar um microfone e aprender a usar esse microfone, porque às vezes o professor está com o microfone, mas continua gritando. Esse empoderamento, ele vai pressupor que a pessoa vai ter um conhecimento da produção da voz, como que ele pode produzir melhor. Porque a voz que você usa nem sempre é a melhor voz que você pode ter. Porque a voz que você tem hoje é uma voz que vem da sua história de vida. Foi quase uma escolha, uma opção inconsciente. E essa voz pode não ser a mais forte, a mais resistente, com melhor projeção. Ou seja, se ele passar a conhecer melhor o seu sistema, como ele funciona, nas situações adversas, como ele pode usar de uma maneira menos desgastante, ele não vai precisar ter só um trabalho de reabilitação. Ele vai ter um trabalho de capacitação, que é o aperfeiçoamento. Agora, se ele já tem um problema, se ele já está instalado, se ele já tem a queixa, ele tem que procurar primeiro o otorrino para fazer uma avaliação, que é a vidilaringoscopia. E ele depois vai procurar o fonojólogo, se for o caso, que são chamadas esfonias funcionais, que é justamente as esfonias pelo uso da voz. Nesse caso, se ele está com algum problema. Mas que bonita essa colocação anterior, que a nossa voz é o registro da nossa história cultural, familiar. E que, então, seria importante o professor ter consciência disso, para usar melhor esse aparelho fonador, essa voz em sala de aula ou na própria vida. Ele pode, então, procurar o fonojólogo para poder prevenir ou saber usar melhor essa voz durante a profissão dele, o tempo dele na secretaria ou na própria vida. Ele pode fazer essa prevenção também. Sim, porque o problema não precisa vir já como uma alteração. Por exemplo, se você já está rouco, se você já se sente incapacitado. Mas você pode potencializar o uso desse aparelho. Porque se você não conhece, se você sente, às vezes, uma certa limitação, até mesmo na projeção, você fala assim, A minha voz parece que ela não rende. Sempre tem o que fazer para mudar. Por isso que a gente tem cantores, dubladores, imitadores. Porque a gama de possibilidades no uso desse aparelho é enorme. Então, não existe uma coisa que você fala assim, Essa é a minha voz. Não. Você pode mudar e bastante. Você pode escolher uma voz. Nós estamos falando dos professores, dos programas vocais e de como eles podem prevenir. Gostaria de saber também sobre os estudantes. Então, como eu disse, a fonodiologia trabalha os estudos da comunicação. E assim como a linguagem oral, a linguagem escrita também é um símbolo. E você pode ter alteração desde a pré-escola. Essas alterações, elas podem vir desde uma criança que faz uma transferência dos estudos, por exemplo, trocas articulatórias. Ela passa a escrever como ela fala. E também as famosas dislexias, déficit de atenção. O fonodiologia trabalha com essas alterações. Ele trabalha na escola como um gestor. Então, ele faz a avaliação. Ele encaminha, no caso, se for para tratamento. Ele orienta os professores. Então, ele trabalha tanto na avaliação desses estudos e na escola. Como as crianças estão evoluindo e quanto que isso tem influenciado na alfabetização. Como também, como eu já disse, na orientação dos professores. Janete, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Datas e Dicas. Nós queremos parabenizá-la e dizer muito obrigada. Nada. Eu que agradeço uma oportunidade de divulgar essa profissão muito bonita. E que 9 de dezembro, né, passe a ser um dia mais conhecido como é o dia do fonodiólogo. É uma profissão muito bonita, interessante e tão importante para os professores, estudantes e outras pessoas. Muito obrigada. De nada. E nossa homenagem aqui para os fonodiólogos. O Datas e Dicas fica aqui e até a próxima.